Ninguém vai ser, ele não vai jogar Vertigo pra sempre, ele pode ser que nem coloque ele no lugar, e o TRK você não quer igual tá aí, ó. Cara, e o TRK falando nele, TRK, velho, cara, não é só desse mapa não, né, velho, TRK, velho, tá dando uns balaço, cara, de Eagle, 3x7. E sem sacanagem, o jeito que ele joga é muito feio sentado na cadeira, e a mira dele é do tamanho de dois bonecos, eu não sei como é que ele mata, ele matava muito o Diego, nosso tipo também, e lá eu não acreditava. Tô na companhia de duas pessoas que jogaram muito ao lado do TRK, né, o Moizinho é todo torto, ele é todo torto, mas eu vou falar, o tanto que ele é torto é o tanto que ele é bom, velho, ele é bom, eu não convivi, eu confesso que eu não convivi com ele pra saber se é torto ou não, mas tá aí, dois que conviveram, estão falando aí, complicado, eu falei que ele senta, calma, ele senta torto, ele senta torto, até aí tudo bem, falar que ele senta torto, eu acho que tá ruim, tá, 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 tá aí, tá aí, senta torto demais, e o Michel confirmou.